Um exemplo, meu pai é engenheiro, mas o meu sonho não é ser engenheiro, só que eu vou ter que ser engenheiro porque meu pai é engenheiro. Ah, meu pai é garçom? Meu, eu aprendi a ser garçom, então eu tenho que ser garçom. E muitas vezes as pessoas são infelizes por causa disso, porque nem todo mundo é igual. Não é porque meu pai foi um garçom de sucesso ou um engenheiro de sucesso que eu sou condenado a ser igual a ele, né? Porque as pessoas se espelham muito nisso. E é isso que eu bato na tecla. Meu pai nunca foi criador de conteúdo. Meu pai era caminhoneiro e nem por isso eu tive que ser caminhoneiro, entendeu? É, cara, é que isso acontece em muitos países, mas claro, países como o Brasil, México, América Latina, isso é um pouco pior, que é o chamado elevador social, né? Você é pobre? Se você trabalhar muito, se você estudar e tudo mais, você pode chegar pelo menos à classe média ou mais. Mas no Brasil esse elevador social é meio emperrado, né? Então é muito difícil. Então as pessoas já veem essa realidade que é muito difícil você mudar, de você sair principalmente da pobreza e você conseguir pelo menos chegar à classe média, né? Escapar da pobreza, é muito difícil. E é onde eu bato na tecla, que muita gente me fala assim, não é porque eu trabalhava numa vida corporativa, por exemplo, que eu trabalhei muitos anos na Embraer ou eu trabalhei em outro lugar, que eu tinha que ser condenado àquilo. Eu resolvi mudar minha vida, então eu resolvi seguir um motivo, algo diferente. Igual no seu exemplo, por exemplo, você trabalhava no Habibs, você não era limitado a ficar a vida toda no Habibs, você quis algo diferente com a sua vida, você queria a sua liberdade. E o que você fez? Você criou a sua oportunidade hoje para você ter a liberdade. É uma combinação de vários fatores, cara. Eu acho que eu tive, tive também meus momentos de sorte, mas quando isso apareceu, eu já tinha, já estudado muito, já tinha aprendido inglês, já tinha pesquisado muita coisa, já tinha feito as minhas metas e tal. A gente sempre tem, às vezes também, momentos de sorte que quando elas aparecem, a gente não se preparou para a gente não tinha acreditado. Então quantas vezes que alguém já chegou para você e falou tá aqui um trabalho para você ganhar três vezes mais, fala inglês? Puts! Tá vendo? Se você tivesse conseguido... Tem que estar preparado. Então, seria sorte? Pô, depende, sorte mais ou menos, oportunidade apareceu, mas aí você que não estava preparado. Então eu acho que na vida isso acontece, o inglês é um exemplo, mas isso acontece com diversas outras coisas, em diversas outras áreas da vida. Eu acredito muito nisso, você tem que criar suas oportunidades, né? O pessoal fala que sorte, a sorte quem cria é você. Eu sou muito disso, a sorte não vai vir aqui batendo na minha porta. Ô, a partir de hoje você fala inglês, Rafael. A partir de hoje você virou um youtuber de sucesso. A partir de hoje as pessoas vão te reconhecer na rua, igual aconteceu. Quem criou a oportunidade a partir do momento que você teve a coragem de pegar uma câmera, colocar sua cara tapa, colocar o seu conhecimento compartilhado com as pessoas sobre o nomadismo digital, por exemplo? Você criou isso, ninguém veio te dar, ó, toma o canal, toma o público, isso foi conquistado. Então as pessoas têm a oportunidade de conquistar o que elas quiserem, por exemplo. E eu levo isso muito em consideração, no dia que eu olhei seu canal, você contando sua história de vida, pô, trabalhei no Habibs, fiz isso, fiz assado, hoje eu trabalho com isso, hoje eu sou nomad digital, hoje eu moro em qualquer lugar do mundo. Caramba. Entendeu? Não é assim? Você criou essa oportunidade, ninguém falou, toma a passagem de avião, toma o dinheiro, faz isso, faz assado. Sobre sorte. Eu não acredito em sorte, quem cria sorte somos nós. Sorte, o cara ganhou na mega-sena, faz sorte? Não, ele foi lá, comprou o bilhete e concorreu. A sorte não bateu na pordele, ele teve que tomar uma atitude, ele teve que comprar, ele teve que participar. Se ele não participasse, não ganhava, então onde está a sorte? Mas aí o advogado do diabo diria, mas e a toda probabilidade? Milhões e milhões de pessoas? Exatamente, é. Tá, mas um exemplo. Vamos falar assim, o Rafael abriu um canal no YouTube, tem 150 mil inscritos em um, no outro tem mais de 50 mil. Tem milhões de visualizações, foi sorte? Não. O trabalho atrás disso que teve, teve que criar conteúdo, teve que editar vídeo horas e horas, noite sem ir pesquisar. A madrugada dentro de todo vídeo. Então, tudo tem que, toda ação tem uma reação, não é assim que funciona? Sim. Então a pessoa tem que tomar uma atitude, se a pessoa quer ter algo diferente tem que fazer. O que as pessoas não podem fazer é viver condenado a algo. Ah, eu nasci, vou morrer dessa maneira? Não. Eu acredito que cada um pode ser o que quiser, basta querer. Eu tive um gerente na Embraer quando eu trabalhei lá, que, sinceridade, eu não gostava da forma de gestão dele. Não gostava mesmo, isso daí é claro. Não gostava, não me dava bem, não concordava com muita coisa. Mas teve uma coisa que eu tenho que reconhecer, que ele me trouxe uma puta lição. Ele falou um dia pra mim assim, ó, cara, você pode ser o que você quiser na sua vida. Quer ser médico? Estuda. Quer ser engenheiro? Estuda. Não falou de nômade digital, mas vou dar um exemplo agora. Quem admira o Rafael, vê que ele é um nômade digital, viaja o mundo. Quer ser? Estude, corra atrás, veja possibilidades, ganha conhecimento. Pra fazer isso também, eu acho que ninguém é condenado a nada. Quem se condena é a própria pessoa, as pessoas se limitam, já percebeu isso? Ou é uma percepção só minha, que eu vejo que as pessoas... Ah não, não dá, não posso. Tipo, não pode por quê. Você não poderia, talvez assim, anos atrás, porque a tecnologia pra isso ainda não existia. Exatamente. Então, assim, limitações. Ou então se a pessoa falar de uma coisa assim, cara, por exemplo, eu nasci deficiente, eu não tenho os braços, ou algo assim, muito grave, eu diria. Ou algo não tão grave, por exemplo, os meus pais quando tinham quatro filhos. Pô, senoma de digital como? Carregar esses quatro demônios aí com a gente. Então, ia ser complicado. Então, assim, é mais difícil. Impossível pode não ser, mas sim, é mais difícil pra alguns do que pra outros, né? É uma questão de circunstâncias. Só que, pra mim também já foi, pô, teve uma época nos meus vinte e poucos anos que isso era muito fora da realidade. Só que não era impossível. Depois passou a ser parte da minha realidade. Mas quem criou a oportunidade? Foi você, com muito trabalho. Isso que eu quero dizer, através de muito empenho atrás disso, você cria a realidade. Muitos anos atrás, talvez você não ia acreditar que você estaria vivendo dessa maneira hoje. Você poderia acreditar, mas não poderia imaginar que estava acontecendo como está acontecendo hoje. Talvez esteja muito maior do que você já imaginou algum dia. Sim. Às vezes você já imaginou lá atrás, ah, eu quero conhecer tal país. Hoje você já conhece quantos países? Já viveu em quantos países? Vinte e sete países, trinta semana que vem. Entendeu? Moro em quatro. É uma puta oportunidade. Talvez em anos atrás, você não tinha essa visão hoje, falar assim, pô, vou morar em tantos países, vou ter uma vida. Sim. E você criou a oportunidade. A gente pegou pra falar de um vídeo que foi bem aleatório, acabou que a gente tá tomando um rumo, né? Até meio que, até pra tirar o ombro, hein? Pessoal da caixinha, a gente pode até dividir em dois vídeos, se for o caso. Mas o pessoal tem que sair da caixinha. Um exemplo. É possível, Rafael, qualquer um ser nômade digital hoje, eu tenho que ter um perfil empreendedor, tem que ter um perfil diferenciado. Porque muitas pessoas falam, eu pergunto pra você porque eu sei que você é especialista da área. E uma pessoa fala assim, Thiago, eu tenho vontade de trabalhar em casa, por exemplo, eu tenho vontade de trabalhar onde eu estiver. Como você sempre fala, eu posso trabalhar no Starbucks. É bem típico isso, você já utilizou várias vezes essa frase, você pode trabalhar no Starbucks ou em qualquer lugar. Ou no seu Airbnb. Exato. E qual esse perfil de pessoa? É possível, qualquer pessoa fazer isso? Olha, qualquer pessoa. Tem que ter um requisito mínimo, né? Isso é bem rigoroso, sim. Nada é impossível, mas sim, sejamos realistas, sabe? Algumas coisas são muito mais difíceis para algumas pessoas do que para outras. Ainda mais quando a gente considerar o seu estágio de vida. De repente, você com 35 já tem filhos pequenos, opa, ainda não dá. Mas com 50 os filhos cresceram, estão levando a vida deles. Aí você pode, ou antes, nos seus 20 e poucos anos, antes de você ter filhos. Ou para quem não tem. Ou mesmo com os filhos, é uma questão também de dinheiro, de planejamento. Há pessoas que fazem isso com filhos. Então, é impossível? Não, não é. Tem que se adequar. É mais difícil, aí depende do quanto que você quer fazer isso. Realmente. Também, eu acho que cai na questão do perfil, o solzinho dá até gosto. O pessoal se engana achando que está quente. Não, não, não. Mas um exemplo, a questão do perfil. Eu acho que o mínimo que a pessoa tem que ter conhecimento... Às vezes a gente vai utilizar essa frase de informática, saber... Tem que ter uma intimidade com tecnologia. Tem que ter uma intimidade com tecnologia, porque eu acho que é o mínimo até para a pessoa saber no que ela vai trabalhar em si, porque nômade digital não quer dizer que vai trabalhar só para o vídeo e para o YouTube. Existem N formas... Não, isso é uma coisa nova, na verdade. Mas você tem que ter uma certa intimidade com tecnologia, não quer dizer que você tem que ser um hacker. Eu não sou. Só você saber usar, ter um conhecimento avançado de usuário, saber se virar com tecnologia e ter um trabalho que você consiga fazer pela internet. A não ser que você seja também, em outro caso, um aposentado ou uma pessoa que vive de investimento, que tem rendas próprias e aí você pode estar em qualquer lugar. Você vai nem precisar de tecnologia. Pode ser um idoso que nunca mexeu no computador e está lá recebendo a sua aposentadoria. Pode até ser. Mas em muitos casos, pessoas mais da nossa idade, você tem que ter esse perfil, né? Conseguir fazer um trabalho de qualquer lugar e ter os seus ganhos pela internet. É muito legal isso. E o que as pessoas não param para pensar muitas vezes... Quer que segura um pouco a câmera? Quer? Pera, cinco segundos, peraí. Eu estou preocupado com você. Você não vai ficar aparecendo muito o braço. Fala. E uma coisa que é bacana é que as pessoas, quando começam a trabalhar, eu acho que ficam um nômade digital ou até digital mesmo. Não é obrigatoriamente você ter que trabalhar viajando. Você pode ter um home office, por exemplo. A gente ficou um ano inteiro em Portugal aqui. Então, é uma possibilidade também. Não obrigatoriamente a pessoa precisa estar viajando sempre, né? Muitas pessoas comentam dizendo, ah, um dia vocês vão se cansar disso. E, gente, isso é igual você dizer que um dia, se eu continuar vivo, eu vou fazer o aniversário de 50 anos. Isso é óbvio. Mas pode ser uma coisa cíclica também. Há várias opções. Há pessoas que ficam seis meses no Brasil e depois elas saem para viajar seis meses. Ou três meses só. Certo? Então, pode também ser uma coisa cíclica. Ou então, você tem lá seus 35 anos e fala, olha, eu vou fazer isso aqui até os 40. 40 anos, eu quero ter minha casa, meu cachorro, meus filhos e pronto. Mas eu acho que ainda você vai ter aquele gostinho de todo ano viajar. Sim. Criar aquela... Porque é um ciclo, né? Para a gente, nós cansamos também de viajar. As pessoas falam que eu vou ficar velho e vou cansar. Cara, eu não estou tão velho ainda, não tenho 50 anos de idade. Vamos ver. Meus pais vão se ofender com isso. Mas a gente cansa. Depois de vários, passando por vários países, alguns meses a gente já cansa. O que a gente faz? Volta e pronto, não sai mais do lugar, não. A gente fala, ao invés de ficar nesse lugar alguns dias, algumas semanas, vamos ficar em um período mais longo. Vamos passar um ano aqui, passar seis meses. Mas é que nada impede de você continuar trabalhando com o mesmo estilo. E você continua trabalhando online. Digital, online. E o legal do ganho online é que você não se limita ao ganho, né? Não, mas... Existem N formas, você vê várias possibilidades. Pode ser que você ganhe muito mais que numa vida corporativa. É coisa que muita pessoa não acredita. Não só isso, mas também o tempo. Porque eu, se você for ver, em termos de dinheiro, eu, quando eu vim para Portugal, eu acho que eu estava ganhando 40% a menos do que eu ganhava na Austrália. Então, quer dizer, nossa, eu fracassei, perdi. Não, mas calma, eu também gastava muito menos do que eu gastava na Austrália. Eu tinha muito mais tempo e trabalhava muito menos. Opa! Então, calma. Na Austrália eu trabalhava muito, mas também estava lá no escritório aquele tempo todo. E tinha um gasto muito alto e tinha que ter gastos com carro, com seguro e tudo mais. Acabava que o seu coje de vidas era mais alto. Então, assim, não é o quanto você ganha. Porque adianta você ganhar 10 mil dólares por mês e você estar morando num lugar em que você gasta tudo e só te sobra 200 dólares. Ou você ganha 4 mil dólares e te sobra 1 mil, te sobra 1.500. Para você pensar, pô, vou investir, vou fazer alguma coisa, vou guardar. Eu acho que é o quanto você guarda e não o quanto você movimenta na sua conta. Isso é muito legal. Pessoal, eu vou ficar estendendo muito o vídeo, não. Acabei de falar, falamos de tudo aí, né? Praticamente. Falou sobre bastante coisa esse vídeo. Foi bem aleatório, tem muito conteúdo. Mas é isso, galera. Quem não é inscrito no canal ainda, gostou do conteúdo, achou que vale a pena, se inscreve. Quem ainda não conhece, que eu acho difícil, né? Vocês viram que encontrou um fã aqui. É o Rafael Escapela. Se inscreve no canal do Rafael. O Rafael tem muito conteúdo bacana. É um conteúdo diferente do que você vai encontrar pela internet. É um conteúdo que vai te segurar lá. É muito conhecimento agregado. Eu acho muito legal mesmo, o estilo de vídeo. E para acompanhar a viagem. Pode adiantar o pessoal, qual que é o próximo país aí da viagem? Áustria, Hungria, Sérvia, Turquia. Então tem bastante conteúdo legal para acompanhar. É, Azerbaijão também, um país que ninguém nunca ouviu falar. É a Nova Dubai, a capital do Azerbaijão. Vocês vão ver. Em breve sai. Tem muito conteúdo bacana. Então corre lá, se inscreve no canal do Rafael. E é isso. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu, galera. Tchau. 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 Obrigado.